Vamos pra cima dos caras? Bora. Pra cima dos caras. Não, lá é ele, cara. Pra cima dos caras? A cima dele é comigo mesmo, pô. É, que isso. Cara, a nossa comp eu acho melhor que a dos caras. Depende, mais ou menos. Lá todos os personagens tem CC. Todos tem stun. A gente tem o quê? Rumble, que é muito dano. Garen, que dá dano em tanca também. O Nautilus. Que time pra... É, mano. Eu acho que tá bom, velho, os dois times. A comp deles é muito fechadinha. Muito boa, é muito boa. Eles vão querer jogar pra me invadir. Esse German vai ficar me invadindo o tempo todo com a Karma, mano. Eles vão querer atrapalhar meu early game. Quanto o Lampra mama no top, velho. Eu acho que você não ganha desse Jax, Lampra. Você não ganha desse Jax, mano. Mas se eu não morrer, tá bom, velho. Se eu não morrer, já tá ótimo. Não, sim. Mas a comp deles escala mais que a nossa. Ah, ué. Consequência. Os caras picaram melhor, então. Nossa, o Lampra é muito ruim, mano. Ele não manda nada, mano. Ele só quer pegar o bonecão dele lá e foda-se o time, velho. Que foda-se o time, velho. Você também não pegou o seu aí. Eu peguei o meu champion, velho. Não, mano. Mas eu peguei ele, tipo, pensando no time, velho, que eu consigo dar uma ult e ganhar teamfight, velho. E você? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê com esse Garen? Vou amassar todo mundo, pô. Relaxa. Tá bom. Vou ficar quieto e vou usar palavras depois, pós o jogo. Só isso. Porra, errei TB agora, caralho. Calma. Boto fé em você, Lampra. É porque você é o cara que entra aqui e joga e amassa todo mundo lá no ferro. Agora, mano, a história tá sendo outra, né, meu coro? Não, eu joguei... A Garen, eu joguei bem, velho. Na fira, errei um pouco. Um pouco? Quero botar uma ordem de time, velho. Humilde fala que você, mano, destruiu a nossa partida. Eu não destruí nada, não destruí nada. Eu errei um pouco ali, vacilei. Mas só leio o Gord algumas vezes no top. Calma, time, calma. Bom, beleza. Paz e harmonia. Esse aqui é pro Muca, guys. Homenagem pro Muca, tá? Queria dizer só isso. Mas geralmente, quando o Muca tá no jogo, é derrota, tá ligado, guys? Se a gente perder, então a gente já sabe. Tô indo, tô indo, tô indo. Não. Foi, foi e voltou. Lembra de contar os Minion, hein, gordão. Por quê? Pra Niko vira Minion, né? Puta, fudeu. Não sou muito bom de matemática. Mano, você sabe quantas três? Um, dois, três, sim. E aí? Se tiver mais que três, já sabe. Beleza. Tá, usou Ignite Minion. Vou ter que perder e voltar pra base aqui. Tenta formar um Z aqui, velho. Acertou. Ai, filha da puta! Boa, boa. Que isso, bossy lane? Aê, pô. Lindo, meu Zé da Mangas. Nunca criticamos vocês, mano. Sempre incentivamos, mano. A gameplay diferenciada. Ela, ela gostou o quê, gordão? Chegaram aqui. Eu vou vim pelo outro lado, então. Muito centrado. Muito centradão, velho. Ela tá sem Ignite, tá, mano? É, beleza, beleza. Pode ir, pode ir nela, pode ir nela. Pode ir vocês, né? Não, não, não. Vai não, vai não. A karma tá ali, a karma tá ali, sabe? Cáss, vou, vou, vou. Vou bem, vou bem, vou bem. Tô junto. Mas acho que ela tá muito recuada. Perfeitinha, perfeitinha, open! Pega esse cara, pega esse cara, pega esse cara. Bate nele, bate nele. O que é isso? Flip, flip, top, meu, top, meu, top. Ó o guardão, meu, guardão. Beleza, vai guardando o favor dele. Ah, moleque! Chama! Tá morta! Tá, meu, tá, meu. Droga, meu, tá, meu. Olha, xixi, vocês aí também demoraram, hein? Não, é que a gente tava matando o Jarvan, mano. Mataram? Não, não, ele deu bandeirada. Mano, ela tava com Ignite de novo, mano. Merda, cara. Usou em mim, inclusive. Tira essa guarda aqui. Vamos, só o favor, só o favor, só o favor. É, o Jarvan tá base. O cara também, só o favor. Por favor, por favor, por favor. Que isso, cara, mano? Que me tacou, né? Tem lidarinho no jogo, velho? Não, é uma karma. Tem que fazer rápido, se a gente for fazer. Tem que fazer... Gordão, BTP, não. Não, já tô sem TP. Eu acho que a gente... Não sei se a gente ganha, não tenho certeza. Posso pegar aqui, posso usar o clânico do Mikas. Qualquer coisa vai ser sai. Posso usar o clânico do Mikas. Vou dar o... Peguei. Ah, não, 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 não. Deu ruim pra mim. Ai, morri, 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 morri. Ai, ai, ai. Boa, é nosso. Vi ali em cima de mim. Salvei, hein. Carreguei o drago, mano. Puta que pariu. Os caras vieram todos pra cima de mim. Tá bom, Gordão. Tá bom, você saiu vivo. Boa, caralho. É, os três vieram pra cima de mim, velho. Foi incrível, minha jogada. Ai, Gordão, fez o bait ali, ó. Você viu? Então, fez o bait. Boa, Gordão, boa, Gordão. Os três, mano. Eu paro de me sentir o Denilson na Copa de 2002, quando vocês não eram nascidos contra a Turquia. sub-step, já saíram que tiveram respeito. Será que eles querem lutar ou não? Não sei, mano. O Jax tá mais forte do que eu. Então vamos safe, vamos safe. Não precisa arriscar, não. Nós tá ganhando. Gordão, a gente tá chegando, tá chegando. Puta, pelo menos, Gordão. Mula. A gente chega, a gente chega. A gente copia, Gordão, a gente criou. Esse cara tá sempre. Boa. Boa, Mula. Boa, boa. Mula vai matar todos. Olha o baita do Mula. Eu vou sair, eu vou sair. Silencia, não. Relaxa, só pega e dá o golpe final. Deixou, você mata, Lamprinha. Mata não, mata, mata. Mata, pô, tem que ir, não tem? Mata, cara, velho. Calma, tu só... Tchau, tchau. Você sobe, Gordão. Só o Gordão. Vem pra mim, vem pra mim. Vai saindo, vai saindo. Já era, tu morreu, tu morreu. Ela também tá vindo aqui, morreu, morreu, morreu. Viva, 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 viva. Morrei, morrei, morrei. Um aliado. Entrou muito seco, Lamprinha, mas tá bom. Não, fui o Arda, velho. Ele... Não, tô bem, Renato. Acontece, acontece. Tô aqui, Gordão. Eu tô suave, mas tem o ult. Beleza, vai, vai, vai. Tamo chegando, tamo chegando. Vai voltar, vai voltar. Peguei, peguei. É aqui, ó. Se bota, mata. Boa, mais. Lefeu também? Matou os dois, matou os dois, Muninhas. Desceu, 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 desceu. Tô descendo junto aqui, ó. Vão pegar, vão pegar. A Nico tem ult, a Nico tem ult. Vocês mata, vocês mata. A Nico tem ult, eu não posso chegar perto, porque a Nico tem ult. Vai batendo, vai batendo, Gordão. Flechão, flechão. Vai que eu chego, vai que eu chego também. Chama! Meu Deus, eu tô parecendo o Faker com o Kami, truta. Eu estou sem smite. Não, eles não vão entrar. Eu tenho ult. Vai, vai, faz aí, faz aí que eu tô atrás dela. Boa, time. Isso aí. Mano, se eu ganhar, se eu ficar em novo lugar aqui, mano, vou comer uma pizza hoje. Eu mereço. Colocando os caras na mocha. Se você ganhar, se você ia comer o watchback inteiro, né, mano? Isso, cara. Tem amanhã, tem amanhã, mano. Tem medo. O time já tá pegando o teamplay, mano. É, tá entrosado mais, já. Tá entrosando, tá entrosando. Tamo uns nos conectando um com o outro. Mas que papo é esse? Eita, eita. Papinho, mas lá, ele. Vou roubar a jungle dele aqui no top, velho. Eu tô muito longe. Parei, matei o Rodrigo Bá. Defende pra mim aqui, midi. Defende, defende, defende. Fudeu a um gauge e defende aí. Quer uma ult? Tô topo. Perfeita, perfeita ult, velho. Valeu, valeu. Aí, ó. Boa, boa, boa. Eu vou clinar pro top que tem arauto. Ai, agora que eu vi que tá todo mundo aqui, velho. Você mata ela, não mata, Gordão? Mata, mata, mata. Se tivesse ignite, sim, né? Mas manda um ringe com essa pôde TP. Vocês conseguem levar essa torre? Vocês rotam pro mid? Eu já vou pro bot, então? Já vai pro bot, Gordão. Tá, tá, tá. Eu tô indo pro bot. E aí você cria pressão pra nós fazer. Lampra, só toma cuidado aí, velho. A Lampra vai ser solado, né? Não consegue conquistar Jax. E ser solado, velho. Meu irmão, foca no teu game aí. Tu tá afidando com essa pôde esse Rumble cansado, velho. Fica falando de mim. Mano, aqui é aulas de gameplays, mano. Você que fica primeiro aí. É, essa é a engraçada que você joga muito bem, né? Contra os bronzes. Agora aqui, mano, um clutchzinho, você não... Não tô vendo, não tô vendo nada. Não tô vendo nenhuma postura. Não tô vendo nada. Né? Agora pega, vai ficar 30 barra todos lá. E agora aqui, mano. Ah, vai ser... Rumble cansado aí. Que horroroso. Que isso, meu jovem curamins? Meu jovem dramim. Vamos levar pro top do mid, vai. Pera aí que a gente tá terminando aqui, Arauto. Boa, meu jovem curamins. Pô, o Lampra pegou Arauto. Horroroso. Devei no jogo. Não precisa pegar kill, tô jogando minha equipe, mano. Ajudando porra nenhuma. Certo, tipo, solo laner e não tá fazendo nada. Leva, leva a roto aí, velho. Que eu tô zoneando aqui a karma. Drag, hein? B-drag, B-drag, B-drag. B-drag todo mundo, B-drag todo mundo. Opa, proteja, proteja, proteja ela. Proteja, Rodrigo. Flexou, flexou. Por quê? Ô, Rodrigo. Ah, quer ir. Olha aqui, mano. Tá quase lá. Ah, não, né? Tem que matar a Jinx, velho, se for virar. Tá, não, tá, não, tá, não. Eu tô correndo aqui. Olha lá o Lampra. Ah, agora sim, Lampra. Tá de para. Olha, Lampra. Fiz boa utilização do Arauto do Vair, velho. Tá de para. Tá de para. Tá de para. Eu tô pegando a minha bilas, ô, mula. Caralho, eu tô elogiando o cara. Eu quero mandar uma dessa, velho. Que clamor que eu peguei um... Ah, agora você tá elogiando que eu joguei bem. É, Ué, você jogou mal, eu critico, velho. Jogou bem, a gente elogia. Calma, calma, relaxa. Deixa o meu Lampra, pô, deixa o meu Lampra. Vamos embora. Cara, não tem como, mulinha. Os caras é do Lampra, mano. O Lampra patrocina os caras com cachaça, mano. Com caranguejo pra eles, mano. Cachaça, caranguejo. Ah, velho. O Lampra em bebê é dos caras, mas os caras sabem a verdade, sabe? Qual que é a verdade, mula? Mano, que eu sou melhor que ele, né, mano? Simples assim, mano. É real. Aí, no... Vai entrar na live, né? Ai, caralho. Aê, boa, gostei. Tomei gap, tomei gap, tomei gap, tomei gap, tomei gap. Tomei gap, tomei gap, tomei gap. Tomei gap, tomei gap. Tomei gap, tomei gap, tomei gap. Tomei gap, tomei gap, tomei gap. Ah, mano, acontece, né, tio? Os caras tá tudo forte, velho. Tudo forte, é isso aí, mula. Mostra pros caras como é que se joga, mano. O top, mano, e o jungler aqui, mano. Então é hora que se dá tudo, meu trotado. Aqui, pô, pô, pô. Aqui, aqui, pô. Aqui, aqui, pô. Meu Deus do céu, olha que jogada maravilhosa ali. Vai chegando agora, se aproximando. Mula Miranda vai tanqueando. Se você não fizer nada, ele já virou na forma ali do capiroto. Vai tendendo a fogo ali, ele já usa a sua voz. Não consegue acertar nada. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Ele está pela parede ali, agora sai pela parede. O Lampra vai tanqueando toda a mente aqui. Agora essa torre, os caras são muito ruins. Esse daqui é a comp dos horrorosos, dos inválidos. Não conseguem fazer nada. Esses jogadores ficam na cena do louco, ficam rodando que nem a Catarina ali, o Lampra. E agora eu voltei pra pegar ele da show. Cheguei, ultando, cheguei, ultando, cheguei, ultando. A perfeitinha vai estralar, a perfeitinha vai estralar. Meu Deus do céu, que perfeita. Que perfeita. Que perfeita, velho. É que pera aqui, dá pra... Que isso, cara. Levantei? Boa, time, boa. Vai saindo, vai saindo, o guardão tá muito louco. Roubaros ali. Cheguei, mas tô saindo fora. Bela TP, guardão, bela TP, bela TP. Elogia a ult dele aí também. Mano, a minha ult foi essencial pra ninguém vir pra cima da gente, tá? Foi uma ult perfeita. Se não tivesse aquela ult ali, os caras iam vir pra cima e dar engage. Então eu dei a ult pra manter eles longe, entendeu? A ult não precisa acertar, mano. Você tem que usar o coco, entendeu? Não tacar ele que nem o Lensin faz. Mano, o Lampra tá sentido, né, mano? Que isso, Lamprinha? Não, eu tô errado. Você tem que falar... Não, eu tô errado, meu trota. Os caras não deram engage por causa que tinha ult no chão, velho. Com certeza. Boa, Rodrigo. Boa, 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 boa. Rodrigo! Ih, o guardão corre ali? Não matou nem, Loura? Isso, isso, isso. Não, matou não. Ele ainda vai morrer. Óbvio aqui, meu truco. Tô jogando, mano, pelo time. Tô jogando pelo meu time. Ó, o TP nas costas no drag. Cuidado, guardão. O TP aqui, ó. O TP aqui, ó. Aonde? Mano, é o Chex que tá ali. Dá pra gente emboscar ele. Mano, ele me mata. Ele me mata. Eita! Pim, estouro? Tem, pim, estouro. Estouro qualquer coisa. Se ele pular pra cá... Ah, ele pulou contra ele. Beleza, beleza. É, ele tá cercado, ele tá cercado, pô. Mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele, que eu drag o nosso. Boa, 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 boa. Flexou, flexou. Ele fechou, flexou, mas morreu. Flexou, mas morreu. Drag, só faz o drag. Só faz o drag. Vou buzzer aí, guys. Esse cara aqui tá troll. Esse cara aqui tá troll, velho. Tá troll? Pega esse jarva, pega esse jarva. Toma, toma, toma. Falei, levantei. Predict. Ah, meu filho. Lá perfeita, seu idiota. Eu tô na kate, na jink, só que vê. Consegui, não sei, não sei, não. Puxei ela, puxei ela. É esse aqui, esse craque. Beleza. Torre, torre, torre. Vai, caralho, porra. Inibe, inibe, inibe baron, viu? Inibe baron. Dá pra dar GG, velho. Dá pra dar GG? Então tá bom. Bora, então bora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Volta, 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 volta. E é três motos. Confia no, mano. Confia no ShotKard, Lampra. Que isso, velho. Pior que eu acho que não dá pra fazer, velho. Que a gente enrolou lá. Os caras já tá vivos. Não sei, não tenho certeza. Guardar, guardar. Fazer rápido, tá fazendo. Faz rápido, faz rápido, faz rápido. Ó, o Jarvan tá ali. Quer virar dele não, sei lá. Dá pra gente virar, dá pra gente virar. Ó, tô aqui no Jarvan. Correu pra trás, né? Beleza, beleza. Pega ele, Lampra. É tu, Ana, é tu, Ana. Passa aqui. Eu tenho flash, qualquer coisa. Eu vou dar pro pitch, quando eu tiro o Baron. Termino o Baron. Beleza, beleza. Nice, perfeitinha essa aí. Ó, Lampra, ajuda, Lampra, ajuda, Lampra. É, Lampra, Lampra. Fogou. Bota fogo, bota fogo! Inferno, cara. Isso, isso, isso. Caraca! Ah, esse Rodrigo. Morra, Rodrigo! Só bate na toa, só bate na toa. Ah, roubou o Penta, velho. Caralho, roubou o Penta, tio. Já gol o Gap, velho. Estão lendo demais, Rafael. Caralho, roubou o Penta. Não passa nem um clientinho, tá? Nossa, que beleza. Safadeza, mano, roubou o Penta. Não passa nem um vento, tá? Roubou o meu Penta, Rafinha. E agora, como é que você vai decidir? Eu quero ver como é que vocês vão decidir a situação. Essa dupla no bote aí, roubou o Penta. E agora, como é que faz pra desculpar? Ei, amanhã os dois vão rolar uma briga e eu vou filmar lá no churrasco. Eles vão rolar uma briga? Como é que é a briga aí? Me conte como é que é rolar uma briga. Vai rolar uma briga, eu vou filmar e vou lançar lá no grupo. Chet, exclamação lá, ele aí. Pode dar. Pode dar, hein? Uma briga de espada, né? É, vão brigar. Uma transformação lá, hein? Que isso? O Penta jogou demais, mano. Já achou o aniversário, já? Já achou? Já achou? Já achou. Vou pegar um pão de alho, velho, que você esquece dano. Que que é isso? Omo? O milho tá on? Ah, não, mano. Vai tudo no cu, velho. Omo, o quê, tio? Tchau, tchau.